Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Ana Beatriz, eu sou enfermeira e eu venho aqui trazer essa disciplina para vocês intitulada de ética e psicologia aplicada. Eu vou conceituar um pouco aqui para vocês e na aula presencial nós vamos destrinchar mesmo o código de ética na íntegra. Então vamos conceituar um pouquinho para a gente, ao destrinchar o código, já ter uma certa familiaridade com o conteúdo. Vamos começar. Então vamos começar aqui falando de moral, valor, ética e a bioética. Então o que é moral? Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem dentro da sociedade. E essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano de cada indivíduo. A moral tem caráter obrigatório e ela sempre existiu. Todo ser humano possui sua consciência e sua moral, que leva a distinguir o bem do mal. Cada ser humano tem seu conceito de bem e mal, lógico, no mundo que ele vive. Então surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte dos agrupamentos, isto é, surgiu lá nas sociedades primitivas e até hoje a gente tem esses conceitos. Então a moral não é somente um ato individual, lógico que não, pois as pessoas por natureza e os seres sociais, elas percebem-se também como moral. E o empreendimento social, né? E o empreendimento social também. E aí, né, esses atos morais, quando realizamos por livre participação da pessoa, são aceitos voluntariamente. Portanto, o termo moral significa tudo que se submete a todo o valor onde devem predominar a conduta do ser humano, as tendências mais convenientes ao desenvolvimento da vida individual e social, cujas aptidões constituem o chamado sentido moral dos indivíduos. Então, o que é o valor? Cada objeto, né, que consiste na natureza, só tem valor no momento em que o homem estabelece relação com ele. Então o homem, ele se dá valor às coisas, né, que cria valores em relação à natureza e com outros homens. Então, temos, assim, valores naturais que impedem o trabalho humano, como a água e as plantas, e os valores também artificiais, né, que são produzidos pelo trabalho humano, como são os aparelhos eletrodomésticos, as esculturas, os objetos de uso pessoal e entre outros, né. Contudo, só pelo fato de ter um valor para o homem, não significa que há conotação, né, sentido moral neste valor. Então, o valor moral só depende da utilização que será dada àquele determinado objeto, que é afim, né, de interesse e a necessidade também o servirá. Por exemplo, a descoberta de uma droga que pode salvar vidas, né, e que é utilizada em uma guerra química, causando mortes. Então, de que teve valor isso, né? Nada. Logo, só podemos atribuir um valor moral e um ato, né, quando ele tem consequências que afetam os outros indivíduos a um grupo social e também a toda a sociedade. Então, falando um pouquinho aí da ética, né. A ética, que a gente chama como ciência da moral, né, ela é um conjunto de princípios morais que regem os direitos e deveres de cada indivíduo de uma organização dentro de um determinado setor de trabalho. A ética teria surgido lá com Sócrates, né, pois ele exige o maior grau de cultura. Ela investiga e explica, né, as normas morais do ser humano, pois leva o homem a agir não só pela tradição, pela educação ou pelo ato, mas principalmente por convicção e inteligência. A ética é a ciência que ensina o homem a agir corretamente. O homem não quer apenas viver, mas ele quer viver bem, lógico, né? Ninguém quer só viver ou só vegetar, como a gente diz. A gente quer viver e quer viver bem, quer viver com ética, com moral, com valores, né? Então, não se deve entender este bem como preocupação egoísta de conseguir valores materiais, se não como aperfeiçoamento moral capaz de interagir, né, a aspiração de cada um dos interesses de todos. O objetivo da ética é a aquisição de hábitos bons, né, que contribuam para a formação do caráter nobre, levando o indivíduo a ser e agir de maneira íntegra e honrada, né? Então, a observância aí dos princípios éticos e próprios de cada provisão impõe-se a todos aqueles que abraçam com necessidade. A ética, no âmbito das relações sociais, afirma explicitamente que a pessoa humana é o dever, né, é dever e princípio do sujeito a fim de todas as instituições sociais. A vida social é uma criação da mesma, né, que se concretiza e se realiza a liberdade do homem. Então, o que seria aí a bioética, né? A bioética nada mais é que um estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão moral, decisões de condutas e políticas, das ciências da vida, a atenção à saúde, né, utilizando a variedade aí de metodologias éticas em um cenário que é interdisciplinar. A bioética, ela é uma prática racional, né, muito específica e que põe em movimento, ao mesmo tempo, um saber, né, uma experiência e uma competência normativa, um contexto que é particular e definido pelo prefixo bio. Então, a gente pode caracterizá-la melhor, dizendo que é uma instância de juízo, que precisa ser tratada como juízo prático e atua em circunstâncias concretas a qual se atribui finalidade prática e através de várias outras formas de institucionalização. A bioética, ela constitui uma prática, né, lá de segunda ordem, que opera sobre todas as práticas de primeira ordem e de contato direto com determinadas e concretas ações no âmbito de todas as bases biológicas e experiências, existências humanas. Então, aqui, gente, para finalizar esse conceito, eu trouxe para vocês os quatro conceitos da bioética. Eu quero que vocês guardem esses conceitos, porque na aula presencial, teórica, eu vou destrinchar cada conceito desses para vocês. Na apostila já tem, mas eu vou destrinchar de um jeito que vai ficar leve o entendimento, para que a gente tenha sempre em mente quais são os quatro princípios da bioética, né, justiça, que a gente chama de justiça ou equidade, beneficência, autonomia e a não maleficência. Então, eu vou destrinchar todos para vocês na aula presencial, teórica, viu? Por agora, eu vou ficar por aqui, né? E já já eu volto com mais um conteúdo para vocês. Tchau, tchau!